O que foi? O que aconteceu? Clara se aproximou dos amigos, preocupada. Ao mesmo tempo, Miguel deixou o seu quarto vindo de encontro a eles. Paulo se virou mostrando a queimadura das costas. Uma mancha roxa enrugada de pele pontuada com bolhas de água. Como foi que isso aconteceu? Perguntou Miguel. Foi o chuveiro, respondeu Sofia. Um jato de água muito quente jorrou do nada. Miguel assentiu e lhes falou. Deve ser a resistência. Eu já vi isso acontecer aqui. Se quiser, podemos ir ao hospital. Paulo, no entanto, negou, agitando o braço. Odeio hospitais. Já me queimei antes. Só façam um curativo, tudo bem? Vai ficar tudo certo. Miguel fez um sinal para que seguissem e desceu as escadas. Clara permaneceu ali no corredor. Uma sensação estranha se apossava da garota, como se estivesse sendo observada. Só então notou que ao fim do corredor, logo acima da porta do quarto ocupado por Miguel, havia um alçapão. Aquela realmente era uma casa antiga. Sem dar muita atenção ao assunto, desceu para procurar pelos amigos. Apesar de não demonstrar, Paulo sentia muita dor. O local da queimadura latejava, chegando até seu ombro esquerdo e causando uma dormência incômoda no braço. Enquanto tomava o café da manhã, se manteve calado, disfarçando o mal-estar com um sorriso ou outro. Porém, Sofia o conhecia bem. Percebeu que o namorado não estava à vontade quanto pretendia demonstrar. Após ajeitarem tudo, Miguel sugeriu que fossem passear pela chácara, pois havia alguns lugares que ele queria que os amigos conhecessem. Porém, Paulo, que agora estava visivelmente abatido, falou. — Aí, pessoal, se vocês não se importam, eu vou ficar por aqui mesmo e tirar um cochilo, pode ser? Não dormi muito bem essa noite. Sofia, que havia passado a noite inteira com ele e sabia que aquilo não era verdade, se adiantou. — Eu fico aqui. Te faço companhia. — Não, princesa, não precisa, retrucou ele. — Vá curtir. — Não quero estragar o seu fim de semana. — Vou ficar bem. Ela hesitou por um instante. Olhou para Clara e depois para Miguel. Este então perguntou. — Tem certeza, cara? Se quiser, ficamos por aqui e assistimos um filme. — Não, nem sonhando, insistiu Paulo. — Eu não me perdoaria por acabar com o sossego de vocês. Vão logo. Os três então seguiram rumo à porta. Antes de sair, Sofia falou ao namorado. — Se precisar de qualquer coisa, me ligue, Paulo. O Miguel disse que é sinal por toda a chácara. O rapaz assentiu e fez um aceno para ela. Quando viu pela janela que eles atravessavam o gramado, já alguns metros da casa, se contorceu caindo ajoelhado no chão. A dor dele era lancinante. Sentia como se uma chama intensa ardesse pelas costas, cozinhando sua carne. Era capaz de sentir o cheiro que emanava daquele ferimento. Por isso, durante o café, resolveu se sentar afastado de todos. Com um esforço tremendo, tirou a camisa e pôde sentir o tecido do curativo descolar-se da ferida, levando consigo retalhos de sua pele. Agarrando a mesa, conseguiu se levantar e decidiu subir as escadas. Lembrou-se que no banheiro havia um espelho de corpo inteiro atrás da porta. Queria dar uma olhada naquela queimadora, pois considerava a possibilidade de ir mesmo para o hospital. A cada degrau vencido, ele sentia como se um punhal penetrasse. Estava zonzo, sentindo um gosto amargo na boca. Por fim, conseguiu chegar até o patamar. Apoiou-se ali cansado na parede e caminhou até o banheiro. Ao entrar, fechou a porta e se virou, posicionando-se diante do espelho e torcendo o pescoço para ver o ferimento. Mas ao enxergar aquilo em suas costas, não conseguiu resistir ao horror. Se atirou pelo chão, vomitando no vaso sanitário. A queimadura nas costas dele tinha a aparência de um talho de carne crua e viscosa, completamente úmida de sangue. Um fluido amarelado vertia de alguns pontos e, rastejando sobre tudo, havia um punhado de larvas amareladas. Meu Deus do céu! Como isso é possível? Paulo babuceava as palavras, ainda cuspindo os restos de bilis que subiam da garganta. Decidiu que precisava de um banho. Olhou para o chuveiro e aquele era o mesmo que havia causado o acidente algumas horas atrás. Como é que era possível um ferimento tão recente quanto o dele estar cheio de vermes? Pensando nisso, Paulo se levantou e virou-se de frente para o espelho. Gritou ao ver que o que estava ali refletido no cristal não era o reflexo dele. Era um homem de meia idade, de cabelos crespos e um pouco mais alto. O lado esquerdo do rosto era todo destroçado. O sangue havia escorrido e secado pelo pescoço e abdômen, chegando até a cintura dele. A aparição encarava Paulo. O olho direito de um verde escuro brilhava. Então o homem no espelho estendeu o braço magro, rompendo os limites do cristal e agarrando Paulo pelo pescoço. Ele tinha uma força descomunal. Paulo sentiu os dedos frios e brutais daquela aparição, apertando a laringe dele, o sufocando. Sua mente era um torbilhão de horror e incredulidade. Já sem forças, batia com a mão no braço do homem, que então o puxou com violência, arrastando consigo para dentro do espelho, onde uma dimensão escura e fria o aguardava. Enquanto Paulo era tragado pela escuridão infinita, a superfície do espelho foi aos poucos se recompondo, como a superfície de um lago sem oscilações. Do lado de fora da casa, Sofia, Clara e Miguel pararam para que ele pudesse mostrar uma árvore grande, cujo tronco precisaria de uns cinco homens para abraçá-lo por completo. Ele falou que aquela árvore estava ali há anos, antes da existência deles, e provavelmente estaria por muitos outros após a partida. O garoto olhava para a imensa árvore com admiração. As jovens perceberam que aquele lugar parecia significar muito para Miguel. Seguiram em frente, respirando o ar puro da trilha, ladeada por pequenas flores silvestres. O canto dos pássaros acima era reconfortante. Clara respirava fundo, deixando os pulmões saborearem o ar puro. Quando seus olhos seguiram a borboleta azulada que cruzou a frente dela, ela pôde ver no meio da mata a figura da mesma garota que vira na estrada. Era a mesma que tinha surgido em seu pesadelo também. Clara estacou no meio do caminho, olhava para aqueles olhos tristonhos e suplicantes que pareciam implorar para serem entendidos. Até que ouviu Sofia chamando seu nome em voz alta. — Clara! Ei! Clara! O que deu em você? A jovem piscou os olhos voltando-se para a amiga, que a encarava perplexa. Mas quando olhou novamente para a mata, a garota estranha havia desaparecido. Ela ainda ficou um tempo ali parada, basculhando o lugar com os olhos. Aquilo começou então a incomodá-la profundamente. Não era uma pessoa crédula. Mesmo sendo de família religiosa, nunca havia dado atenção a questões espirituais. Achava aquele assunto enfadonho. — Clara! — repetiu Sofia, erguendo a voz. — O que é que há com você? — Ei, Clara, tá tudo bem? — perguntou Miquel. — Me desculpe, senti uma vertigem. Sofia então abraçou pelos homens e seguiram caminhando, adentrando a mata pela trilha. Até que por fim chegaram numa bifurcação. — E esse trajeto? Para onde é que ele segue, Miguel? — perguntou Sofia. O rapaz mudou a expressão. Seu olhar antes calmo e admirado tornara-se frio. Vai até o charco mais à frente. É um pântano perigoso. Ele então virou as costas para o caminho e retomou a caminhada pela mesma trilha de antes. Ouviram então o som de água e chegaram até uma cachoeira de uns seis metros. — Mas que lugar lindo é esse? — comentou Clara. — É lindo mesmo — concordou Miquel. — É o meu lugar preferido, desde que eu era um menino. Ficaram ali por um tempo, observando a paisagem e ouvindo o som da água, colidindo contra as pedras mergulhadas no riacho. A água era tão cristalina que podia-se ver os pequenos peixes que o habitavam. — Acho melhor nós voltarmos — pediu Sofia. — Não gostei da aparência de Paulo. Não acho certo deixá-lo sozinho muito tempo. Miguel e Clara concordaram e os três começaram o trajeto de volta pela mesma trilha. — Ei, Paulo! Paulo! — chamava Sofia assim que chegaram ao corredor no andar de cima. Ele havia dito que iria dormir, mas certamente aquelas horas já devia ter acordado. Sofia bateu duas vezes na porta do quarto, mas não obteve resposta. Girou a maçaneta e a porta se abriu sem dificuldade. A cama estava arrumada. A mochila de Paulo continuava sobre a poltrona perto da janela. Quando Sofia retornou ao corredor, Clara vinha da outra ponta dizendo — Ele não está em nenhum dos quartos. — E Miguel? Onde é que ele está? — perguntou Sofia. Desceu. Falou que ia procurar lá embaixo. Nesse momento, Miguel veio subindo as escadas. — Não o encontrei, mas a moto que mantemos na garagem não está lá. Talvez tenha ido ao hospital. Clara e Sofia se olharam. — Como assim, Miguel? Sofia já estava nervosa. — O claviculário com as chaves fica ao lado da porta que conduz a garagem. Ele deve ter identificado o emblema na chave. Os três desceram e seguiram até o local. No trajeto, Miguel mostrou onde era o claviculário. — Ele não iria para médico nenhum sem me avisar, Clara. — Você conhece o Paulo? — Acalme-se, Sofia. Você ouviu o que ele disse sobre não estragar o nosso fim de semana. Miguel se aproximou das duas e falou. — Façamos assim. Eu vou à cidade para averiguar o hospital mais próximo. Vocês duas fiquem aqui. Miguel então saiu pela porta. E em pouco tempo as meninas ouviram o som do motor se afastando. — Não, não. Isso não faz sentido, Clara. Paulo não ia pegar uma moto assim do nada e sair. Observando o terror no rosto da amiga, Clara ainda tentou ajudar. Porém, ela também havia percebido algo errado naquele lugar. Algo que ela ainda não podia explicar. Eu trouxe a ser um abraço. — E aí — E aí — E aí — E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto